Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Cara, um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando os melhores jogos Souls que iriam sair em 2020, os possíveis melhores né. E um deles que estava incluso lá, era um jogo chamado Dungeon Heaven. Era um jogo bem interessante, principalmente pela sua mecânica de combate, que ela parecia ser uma mecânica polida e com um gráfico muito bonito e avançado para um jogo que a princípio era de uma empresa desconhecida. E entretanto, agora finalmente vem um pouco mais de revelação desse projeto, que na verdade ele não se chama Dungeon Heaven, isso era um nome adotado pelo projeto né. Muitos jogos fazem isso, inclusive Bloodborne se chamava Project Beast antes do seu lançamento. E aqui no caso temos agora revelado o verdadeiro nome, que é um jogo chamado Mortal Shell. É um jogo aí feito por um estúdio novo indie com um time de 15 pessoas, só que ele parece ser muito bonito e ambicioso. As pessoas que estão trabalhando ali são pessoas que trabalharam em jogos já AAA antes, então tem uma boa experiência de mercado aí em desenvolvimento de jogos. O que pode ser algo aí bom né, para poder saber mais ou menos o rumo que o jogo pode tomar. Nós vamos falar hoje sobre um pouquinho desse jogo aí, que é bem inspirado em Dark Souls mesmo, até no kit lá que os caras mandaram, eu consegui ver. Eles não perdem tempo em dizer que sim, é um jogo inspirado em Dark Souls, com estilo Souls-like. E esse jogo aí, ele vai sair PC, PS4 e Xbox One nesse ano, no terceiro semestre. Então um pouquinho ali para o final do ano, esse jogo está para ser lançado. E muito possivelmente será um jogo com traduções em português do Brasil. Isso porque a documentação do jogo né, o press kit que fala as informações do jogo oficial, tem várias línguas lá. E nesse documento, uma das línguas que está traduzida é para o português do Brasil. Então as chances são altas desse jogo vir traduzido. Mesmo sendo um indie né, aprende Nintendo. Enfim, vamos falar aqui um pouquinho do Mortal Shell, que é esse jogo. Esse trailer aí que vocês estão vendo de fundo, será que é bom, será que não é, será que vai ser promissor. Vou falar aqui sobre o que a gente pode observar, as mecânicas dele e o que eu posso aguardar por esse jogo. Que ele pode ser muito bom, mas também devemos tomar um pouquinho de cuidado. Então antes de começar o vídeo, você já sabe, dê seu like, se inscreve no canal e vambora muchachos. Lembrando que lá no Instagram, eu estou jogando chaves de jogos. Se você quiser me seguir lá ou no Twitter, onde eu estou bastante ativo, me sigam aí, beleza? Agora vambora. O jogo conta a história de você que acorda em um corpo vazio. E que você vai entrar em um mundo perverso, onde a humanidade murcha e apodrece. Você vai ter as súplicas de um ser de uma entidade chamada Dark Father, ou Pai da Escuridão. E você tem que realizar o desejo dessa criatura, dessa entidade. E assim você vai precisar cruzar vários cenários e poder localizar santuários ocultos de seguidores devotos. E assim você precisará enfrentar adversários ali para você colher um item que é chamado Glândulas Sagradas. E isso parece ser uma das coisas que vai rodear a história do game, essas glândulas. E assim, né? Vai ter corpos espalhados pelas terras de almas de guerreiros. E que você pode utilizar essas almas aí para poder usar como uma espécie de vessel, né? Uma espécie de concha. Usar aquilo ali como uma carcaça. Você vai possuir os corpos para poder chegar ali e conseguir fazer a sua missão no jogo, né? E o Dark Father está desesperado para você cumprir essa missão. E você meio que não sabe por que isso ainda. Então vamos ter mistérios que serão revelados, óbvio, de acordo com o jogo. Uma das mecânicas desse jogo é que se você for ver ali nos trailers, o seu personagem é um bagulho meio cinza, assim, em forma. E o seu poder, o seu grande poder é justamente habitar carcaças de guerreiros que morreram pelo caminho. Inicialmente eu achei que isso teria a ver com a mecânica online, né? De guerreiros e isso casaria muito bem com uma mecânica online de pessoas que estão jogando, morreram, né? E sua carcaça fica ali e você pode habitar a carcaça daquele jogador. Mas, na verdade, não. Na verdade, simplesmente guerreiros que morreram dentro do jogo e vão estar ali as carcaças já provavelmente pré-estabelecidas dentro do jogo para você habitar. Isso porque na Steam, que o jogo já está lá, ele fala que é um jogo single player, ele não tem multiplayer. Então, provavelmente vai ser dessa forma. E é isso mais ou menos o que vai definir a classe ao que tudo indica. Você vai ter, sei lá, o cadáver de um guerreiro, de um mago, e quando você morrer você pode ali pegar essas espécies de cadáveres e você vai habitar e vai se transformar, usar aquilo como se fosse uma concha para você, né? Uma mecânica bem interessante e peculiar pode dar muito certo se isso aí for bem feito, cara. Eu achei bem legal e é um grande diferencial desse jogo em relação aos jogos Souls, né? Que muitos ali acabam não tendo um diferencial e esse aqui conseguiu um diferencial a princípio interessante. Outra coisa que é dita é que o jogo tem vários cenários e uma das coisas que eu muito percebi nesse trailer de um minuto. Existem cenários muito ali diferentes um do outro, né? Opostos, você vê um cenário de gelo, depois você vê um cenário mais iluminado ali, mais quente, né? Cores mais quentes. Você tem criptas, por exemplo, você tem cavernas. Então, a princípio parece um jogo que vai ter uma variação boa de cenário. Se for, é interessante. A gente consegue ver que o cenário é bem elaborado desde o Dungeon Heaven lá, ele tem um cenário bonitinho, né? E aqui a gente consegue ver um pouco mais do vislumbre desse cenário que parece interessante. Até cenário ali com água, com lago assim, bem legal. Se aproveitar esse cenário também vai ser bem legal e interessante. Uma das características do jogo é que você pode ir ganhando meio que uma afinidade com essas cascas que você habita. Então, você achou um guerreiro lá e você habitou ele, né? Você usou ele de receptáculo ali. Você vai cada vez ganhando mais afinidade e assim você vai desbloqueando aquelas habilidades daquele guerreiro em questão. Então, você vai meio que aprendendo com que aquele cara foi em vida, mais ou menos. E isso vai poder desbloquear habilidades únicas aí e conceitos de combate diferentes. Então, eu acredito que a build vai se formar a partir da afinidade que você vai tendo com cada carcaça ali que você vai pegando. O que é interessante e bem legal. Eu gostei particularmente disso. Uma coisa também que frisa aqui é que ele não é um jogo linear. Então, a gente vai ter aquele mesmo esquema. Não sei se vai ser aquele level design bem bonitinho igual Dark Souls. Mas a gente vai ter aquele esquema de, por exemplo, comecei o jogo, eu posso ir pelo caminho B ou A. Tanto faz, mano. Vai por onde você acha melhor. Provavelmente vão ter caminhos que é mais difícil e que talvez seja melhor você ir pelo mais tranquilo por enquanto, né? Bem nessa pegada mesmo aí. Que a gente até fica perdido às vezes. Fala, pô, acho que aqui tá muito forte. Tô falecendo aqui. Vou explorar outro lugar. Mais ou menos nessa pegada aí. O jogo vai ter magias também, né? As tais magias arcanas aí. Então, vai ter toda essa pegada de RPG com classe baseada nos cadáveres e itos, nos vessels que você vai poder pegar. Outra coisa que observamos no trailer são variedades de armas. A gente tem uma arma que se assemelha muito a uma two-handler, por exemplo. Tem uma espada reta normal. Tem uma arma que lembra muito as trick weapons de Bloodborne, né? Aquelas meio que se estendem e se transformam numa segunda forma, por exemplo. Não sei se essas armas serão itens dropáveis ou se são armas que vêm no kit guerreiro, né? Você encontrou seu falecido ali, seu divezinho ali, bonitinho. Você já tem o kitzinho com a arma dele. Não sei como é que vai ser isso. Mas, temos variedade de armas. Eles não cansam de frisar também que os desenvolvedores aí são caras que fizeram jogos de AAA já. Não sei quais, não revela. Mas que eles têm uma paixão muito grande por jogos estilo Souls. Então, não sei de onde esses caras trabalharam, mas espero que seja bom. Agora vamos falar da questão do combate. O ponto principal de jogos desse estilo, né, cara? E eu já cansei de falar que não adianta você ter um jogo com gráficos bonitos como esse, né? Ter uma proposta bem legal como esse. E chegar lá e ter um combate meio zoado, meio truncado. Isso estraga levemente a experiência do jogo. E, pelo menos, é uma das coisas que eu mais observo em jogos estilo Souls. Porque Dark Souls é basicamente um combate e uma movimentação polida que faz o jogo ser Dark Souls. Faz Dark Souls ser bom. É basicamente isso. Fora o conjunto todo, mas isso daqui faz com que Dark Souls tenha aquele polimento, aquele estilo dele. Que é uma movimentação boa. E, a princípio, no trailer, parece ser boa. Tem momentos que você vê uma coisa meio estranha aqui ou acolá. Então, eu não consigo dizer se é algo que pode ser muito escriptado ou não. Ou se tem momentos que ainda não estão totalmente polidos. Mas você consegue ver alguns movimentos estranhos. Se você observar bem ali, escrotamente, né, igual eu fiz. Você consegue ver, mais ou menos. Mas, na maioria dos momentos ali, você consegue ver que é um combate bom, cara. É um combate bonito. A esquiva dos personagens. Você sente aquele peso de esquiva, né? Você sente aquele peso de ataque. Que a armadura, a espada, realmente tá fazendo um peso. Então, você vê aquele realismo, uma tentativa, pelo menos. De fazer um realismo ali no combate do jogo. E isso, cara, é um ponto bem legal. Show de boleba positivo. Tomara que seja bom. Uma das coisas que eu observei é que o combate, além de ser cadenciado. Ele tem algumas inspirações em Sekiro. Porque, se você for ver esse trecho aí. Ele simplesmente dá um parry rápido. E acende uma bolinha vermelha pra você dar uma espécie de golpe crítico. Muito igual ao Sekiro. E aqui, também, percebi uma coisa estranha, né? Você vê que ele bate com a espada ali. E o personagem meio que buga e vai pra trás. Foi uma das coisas que eu percebi meio estranha no quesito ali de movimentação. Mas... Essa mecânica de combate dele. De se inspirar em Sekiro. Você tem habilidades aí únicas. Uma das habilidades que eu vi. Parece que você pode meio que fazer uma coraça de pedra. Uma armadura de pedra. E tancar mais dano. E depois dar mais dano no inimigo. Tudo isso aí parece ser bem legal. Visualmente, também, né? No estilo de arte. Assim, o jogo parece estar muito bonito. Bem ali, Dark Fantasy mesmo. E, bem, eu tenho mais elogios ali do que... Tipo, olhando assim. Do que não elogios. Porque parece ser muito bom. Claro, eu já vi jogos que o trailer engana. Ainda mais jogos só. Você vê o boneco desviando. Pô, você fala que movimentação maneira. Chega na hora, não é bem assim. E, aqui, também, eu crio uma expectativa com o jogo, é claro. Mas, também, eu não posso deixar de lembrar que, por mais que sejam veteranos, é um jogo de baixo orçamento. Com 15 pessoas apenas. Então, ele pode vir a ter seus problemas aí. Então, não vou criar uma expectativa de jogo AAA. Por mais que, pelo que eles dizem, tenha um conhecimento de AAA por trás, né? Mas, enfim, é um jogo bem promissor. A gente vai cobrir aqui no canal. Vai ter demo fechada aí. Então, entra aí no site dos caras. Que você for lá no Discord, eles vão anunciar a demo fechada. E dá pra você participar ou tentar participar. E aí, né, tendo mais informações, a gente traz aqui, muchachos, pra vocês. Beleza? Então, esse aqui é o joguito. Parece muito promissor. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. É nóis. E fui.